Oi, minhas lindas! Estou aqui bem pertinho de vocês, porque hoje eu vou mostrar como que eu faço a minha pele na maquiagem, passo a passo os produtos que eu uso. Eu amo ficar um tempão na pele, é uma terapia pra mim fazer a pele, eu amo. Vamos começar. Eu começo, então, hidratando o rosto. Eu gosto bastante desse hidratante aqui da Neutrodina, mas, como eu vou tirar essa maquiagem daqui a pouco, eu vou usar esse daqui, que ele é mais baratinho, dessa marca. E eu gosto de aplicar com um pincel, tá? Eu uso esse daqui, que é o 22 da Vult. É muito importante hidratar, né, pra pele ficar bonita. Aí eu passo aqui também, ó, até onde a base vai. Vou espalhar. Já venho com o primer. O que eu amo é esse daqui, o blur da L'Oreal. Ele é um alisador instantâneo. Então, eu vou aplicar só onde eu tenho os poros mais dilatados, que é nessa parte, nariz e queixo, tá? E como que eu aplico? Eu pego um pincelzinho assim, pequenininho, língua de gato, né, e eu vou pressionando pra tampar os buraquinhos, que é os poros, sabe? Então, aqui, ó, eu estico a pele e venho fazendo assim, ó, pra tampar tudo. Aí, essa parte vai ficar lisinha, lisinha. A base vai ficar linda aqui. Então, eu vou fazendo isso. Gente, dei uma arrumadinha na minha sobrancelha, porque ela tá precisando fazer e tava me incomodando, sabe? Tava meio feia. Mas vamos continuar. Agora, já venho com a base, tá? A preparação de pele minha é só o hidratante e o primer, não passa muita coisa. E a base que eu amo pra uma pele bem perfeita é a da Boca Rosa. A minha cor é a 3 Francisca. Ela tem alta cobertura, mas não deixa aquele aspecto pesado, sabe? Daí, eu vou aplicar aqui nessa plaquinha, pra eu ir pegando aos poucos. E vou aplicar com a esponja da Mari Saad. A minha tá úmida. E aí, eu vou começar aplicando em um lado do rosto e depois eu vou pro outro. Batidinhas. Olha como que já é outra pele. E perto dos olhos, eu usei uma esponja bem pequenininha, porque eu tenho extensão de cílios, tá? Então, pra dar o acabamento, ó, eu vim com essa esponja pequenininha. Agora, eu vou vim com um corretivo. Eu uso a base da Mari Maria como corretivo. Essa daqui é a Beige Claro 2. Ela fica um pouquinho mais clara pra mim. Então, o corretivo, eu aplico aqui, ó, na olheira, aqui no comecinho e aqui, tá vendo? Que vai ser mais pra iluminar. Eu não vou fazer isso aqui pra cobrir a olheira, tá? Eu cobri com a base, agora eu vou só iluminar. Então, eu faço isso daqui, já é o suficiente. E aí, nessas áreas que eu gosto também. Eu gosto de passar um pouquinho aqui, ó, pra iluminar essa parte, tá vendo? Daí, eu venho espalhando com a esponja. Daí, eu venho espalhando com a esponja. Eu não selo a pele agora, tá? Eu selo a pele por último, depois de contorno, blush e tudo mais. Só que eu tenho agonia quando fica acumulando aqui nessa linha da olheira. Então, o que eu faço? Eu vou vim com o pó. Vou passar só aqui nessa linha pra não ficar me incomodando aqui, ó. Porque eu não posso selar o rosto agora. Pronto, agora essa parte não vai me incomodar mais. E eu vou continuar a pele. Eu sei que muita gente não tem costume de fazer contorno em creme. Mas, eu vou fazer aqui pra vocês, em creme e em pó, pra quem quiser aprender e tals. Esse daqui meu é muito bom pra fazer contorno. Ele é da Visela. Esse daqui é a cor número 8, tá? Ele não seca rápido, então dá pra fazer o contorno tranquilamente. E eu peguei uma cor não tão escura, pra não ficar difícil, sabe? Então, eu venho aqui, ó. Só um pouquinho, porque na hora de espalhar, abre, né? Ó, aqui. E subo pra cá. É um contorno bem leve que eu faço em creme. Aí, eu venho com esse lado aqui da esponja. E vou dando batidinhas. Eu até aperto um pouquinho assim, ó. Pra eu não abrir muito esse contorno. Ó, isso é o com batidinhas, tá vendo? Ele é bem levinho, essa cor. Ó, ele é bem levinho, mas já deu uma sombrinha, tá vendo? É uma cor bem bonitinha, eu acho. Por cima desse em creme, eu vou vir com o contorno em pó. Eu uso essa palhetinha aqui da Boca Rosa. Eu vou usar essa cor, que é clarinha. E essa daqui, que é um marrom mais queimado, tá? E eu vou dando batidinhas no rosto. Porque tá molhado. Se eu arrastar, vai manchar. Então, ó. Eu vou vir selando esse contorno. Vai fazer durar bastante. Passo um pouquinho aqui, perto do queixo. Só pra não ficar branco, sabe? Então, é assim que fica o meu contorno. Eu, pessoalmente, ele tá um pouquinho mais escuro que ele pra vocês. Mas, ó. Tá dando pra ver, né? E de blush, eu gosto muito dessa palhetinha aqui da Ludurana. Porque ela tem quatro cores. Ó como que ela é. E eu gosto dessas duas cores aqui, ó. E essa daqui também. Então, eu dou uma misturada nessas três, tá? Eu tô com a pele ainda molhada. Então, vai grudar tudo, né? Pra durar. Ó, eu dou uma batidinha aqui, porque ele é bem pigmentado. E eu vou passar aqui nessa parte que levanta. E dando uma esfumada junto com o contorno, tá? Pra não ficar, tipo, muito separado os dois. Eu vou fazendo assim, ó. Dando batidinhas. E já dando uma misturada aqui com o contorno. Ó, a diferença de um pra outro, tá vendo? Ó, eu tô misturando os três. Faço isso daqui, ó. Pra não marcar na bochecha. Ó, batidinhas. Bem na maçãzinha que levanta. E vou dando uma esfumadinha pro contorno. Sobre o contorno, sabe essa parte aqui nossa que afunda? Eu passo o contorno um pouquinho pra cima, tá? Ó. Aqui afunda e eu passo ele um pouquinho mais pra cima pra levantar o rosto, sabe? E eu passo aqui, eu gosto de passar também nessa parte. Agora, qual que é o próximo passo? O iluminador também é bom passar antes do pó. Porque senão depois fica ruim pra grudar, tá? O iluminador que eu mais gosto é esse solto aqui da Ruby Rose. Esse daqui é o número 4, tá? Eu não gosto de um iluminador muito branco. Mais bronzeado, sabe? Daí eu venho com esse pincelzinho. Pra concentrar ele. E venho nesse ossinho aqui, ó. Tá vendo? Bem perto do olho. E vou aplicando e esfumando. Antes eu passava iluminador, depois que eu selava toda a pele. Daí eu achava que os iluminadores não funcionavam comigo. Mas é que tem que ser com a pele molhada mesmo. Ou se eu selar a pele, eu aplico... Eu espirro bruma no pincel. Aí ele gruda também. Ó, como que ficou, tá vendo? Aí um pouquinho no queixo. Ah, tá faltando o contorno do nariz, né? O contorno do nariz, ele sim, eu gosto de fazer depois que eu selo a pele. Pra quê? Porque eu não gosto do nariz muito marcado, por mim. É uma coisa bem leve. Já fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora sim, eu posso vincelar toda a minha pele. Pode passar pó por cima de tudo, sem dó que não sai, tá? Se quiser, pode até fazer um contorno e um blush mais marcado. Porque depois ele vai ficar mais clarinho, entendeu? E o pó que eu amo é o da Boca Rosa. O meu é a Cor 1. E eu vou pegar uma esponjinha seca e vou aplicando aonde eu quero. Esse jeito de aplicar o pó faz a pele durar bastante, tá? Eu vejo muita diferença aplicando assim e aplicando com um pincelzinho só, sabe? Então, ó, eu aplico pó sem dó. Falando sobre os meus pincéis, eu tenho o pincel da Belle Angel, da Ruby Rose e da Macrylan. São essas três marcas assim que é a maioria, tá? Que eu gosto bastante. Agora eu vou vir com esse daqui e espalhar o pó. É bom fazer bem certinho essa parte, porque se ficar excesso de pó, depois estoura no flash quando for tirar foto. O rosto fica muito branco. Então aqui, ó, eu faço bem certinho. Já passo aqui em cima do contorno e do blush pra dar uma suavizada. Aqui pra mim já tá ótimo o contorno blush, mas como pra vocês ficou mais clarinho, eu vou dar uma reforçada agora. Pro contorno do nariz, eu vou pegar a cor mais clarinha e vou usar esse pincel aqui. Ele é o número C001, tá? Daí eu faço isso daqui. E eu venho daqui de cima, ó. Não é um contorno bem pá, assim, sabe? Pra diminuir o nariz. É só pra não ficar branco mesmo, ó. E ficar bonitinho, né? E venho descendo. Eu começo bem aqui, ó, na sobrancelha e venho descendo. Ó como que já deu a sombra. Se a base tá molhada, aí é mais chato pra esfumar, sabe? Ó, então vim descendo até aqui. Agora eu passo nessa parte aqui. E aqui eu dou só um negocinho aqui, ó. Que eu não sei como que fala. Mas eu faço só isso aqui, ó. Ó, e tá pronto o meu contorno do nariz. E o que deixa aquele nariz bem bonitinho é o iluminador bem aqui na pontinha, né? Então eu pego um pincel bem pequenininho. Esse daqui é o C010. Todos da Belly Angel, tá? E eu venho com um iluminador mais clarinho, ó. Pro nariz. E venho aqui, ó. Não pode colocar aqui. Tem que ser bem aqui em cima, que é o que vai empinar o nariz, tá? Ó, e dou esse pontinho, que é o que dá o charme no nariz. Ó, tá vendo? Bem aqui. Daí eu passo um pouquinho aqui também. Então a sobrancelha. E está pronta a pele. Essa é a pele que eu amo em mim, que eu sempre faço, tá? E o passo a passo pra vocês. Não é nada marcado. É uma pele bem delicada, de bonequinha. Como eu tenho extensão de cílios já, já está pronta a maquiagem. O que eu faço é passar um lip tint. Eu amo esse daqui da boca rosa. Deixa eu passar, porque eu estou com a boca apagada, né? Prontinho. E prontinho. Espero que eu tenha explicado bem, que tenha dado pra entender. Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, curte aqui pra eu saber que vocês gostaram. Se inscreva no canal, que não é inscrito. E me sigam lá no Instagram, que eu vou deixar passando aí na tela. E o link vai estar lá na descrição, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.